É bem verdade que o nosso foco não deve estar nos sinais, mas sim naquele que está vindo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém pode negar que os sinais nos mostram que Jesus está prestes, está bem próximo de voltar a essa terra. Por isso é tempo de levantar a cabeça, é tempo de olhar para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está às portas, Ele voltará para nos buscar e colocar um ponto final em toda dor, lágrimas, também no sofrimento e na morte. O mais importante ao olharmos para tantos sinais que estão acontecendo, a questão das chuvas, das epidemias, a questão da violência, enfim, tantos sinais que estão acontecendo hoje em dia. O mais importante agora é olharmos para a cruz do Calvário e também para a tumba vazia e para a intercessão de Cristo hoje no Santuário Celestial. Jesus está vivo, Ele prometeu voltar e vai cumprir com a sua promessa. Agora, você precisa estar preparado e a sua preparação hoje é mais importante. Olhe para Jesus, Ele está de braços abertos lhe esperando. Mantenha comunhão com Ele, se arrependa dos pecados e comece uma nova vida em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te chama. Um forte abraço para você. Mantenha comunhão com Ele, se arrependa dos pecados.